Projeto de instalação, suma-fro-tolo e a capital Dili, lá o atraso. Também há desentendimento entre o governo ou a companhia Golf Nenestar Unipessoal Limitada. Quarta-feira, diretor nacional de transporte no terrestre, Antônio da Costa Hatetem. Suma-fro-tolo, nebe-atumonta, tang e a capital Dili. Hanessan e rotunda delta elemloi. Cruzamento ao dia no Kun-Hung, nebe-kair-ru-si, companhia Golf Nenestar Unipessoal Limitada, lá o atraso. Também há desentendimento entre a companhia e o governo. Diretor nacional de transporte no terrestre, Nehe, informa. Projeto refere, manan-ru-si, companhia Golf Nenestar Unipessoal Limitada, e atina-ri-huntru-a-rua-nul-ra-sengida, mas bem-companhia lá-hala o serviço ter contrato nebe-iha. Hodi entrega faliba companhia Malsam Savio Unipessoal Limitada, Hanessan, subcontrator, e atina-ri-huntru-a-rua. Hodi continua projeto nebe. Hodi-huntru-a-rua-rua-rua. Hodi-huntru-a-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua-rua Soares Sateten. Projeto e instalação suma-froné lá ou relá. Mãe bem, companhia, contrator, Macalai e Recuperação Diac. Ode ramoço, desentendimento. Ode prejudica o projeto. Ode atrasou. Ame tenta para tu comunica a vida contra o e da contrator, né? E da mena primeiro, né? Mas a minha cidade é boa vontade e boa fé para tu bela tudo, ode resolve. E ainda bá, ame instala-te no fio, né? Ame chorti hotona. Sá sancione, hein? Para ame atubahari. Agora, ame hatama-me pedido para tu retan ame direto, mas tu agora ame hatama-ba, ame laetam direto, né? Mereci para ame le retan. Também, hoje, né? Maka, ame husu, para o Ministério ane san naimba obra, né? O Ministério tem que ser foto e medidas ruma para ele solucionar o bat, né? Para ele executar o serviço, né? Também, e tudo aterna cata-serviço, né? E da nevane, uso público, temos todo o acesso, também, e todo o acesso. Tamba, da la ruma, e a nevane, locraic, meu dia, ader, sempre cria engravamento, macaz, a roida, né? Ame, husi, companhe, supos, ame, a cara, acelerar o serviço, né? Para ele finalizar, tia. Menager companhia, Malsam Sávio, Unipessoal Limitada, não explica. Equipamento, não acessórios, sumafronian, horas, pronto, ona. Renda, parte, rua, resolve, não retém a solução, companhia, Malsam Sávio, pronto, rala a instalação, da sumafronia, delta, elemloi, ao dia, no colujão. Amaru, ornai, delicio de Jesus, da RTTL. Ato retém, informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e a canal RTTL, a ney hang, botão notificação, o comentário, na fahe tuta, para a mídia social, Siraceluk.